Se não vai pegar a Bruna que você derrubou no chão, Nelson. Já vou pegar, vou colocar o vestido e vou pegar, tá bom? Se não vai pegar. Vou pegar. Vai, Bruna. Calma, agora eu vou pegar. Calma. Bate de novo. Eu vou no chão de novo. Vou jogar na sua cabeça. Olha a coisa. Desculpa. Você vai tomar um cutâneo? Vou. Vai ter que parar com a blusa. Quem disse? Vai ter seu filho. Quem falou? Ah, era pra isso que você queria a blusa? É. Eu queria calça, né? Minha coberta. Eu posso voltar a dormir? Você quer um cobertor? Eu queria dormir. Tá um cobertor? Vai pro rolê sem tomar boia, Joyce? Não. Não. Você quer um cobertor? Meu Deus, o que é que você tá com esse telefone? Pelo amor de Deus. Eu vou abrir. O que é que você vai abrir? Ia rir ela amanhã. Bora. Eu vou abrir essa porra aqui. Com certeza não fui eu. Tem canha no prato do vegano. Gente, eu já desisti dessa vida. Não rolou mais uma vez. Não está rolando. Onde você vai? Eu vou abrir. Quem? Meu Deus. Esses cabras viraram tudo oeste. Cor no gado de mulher. Bora. Viraram o gado de mulher. Você não tá pronta ainda? Ai, vocês falaram que não ia? Quem falou isso? Você falou que não ia porque tava com frio. Caudorna também falou que não ia porque tá brancado. Vocês decidiram isso de vocês. Tá o quê? Oi? Tá o quê? Tá o quê, o quê? O que ela falou? A gente vai. Não, mas você tá o quê? A Balu tá pelada no quarto, deitada de boa, só na cobertinha. Você tá o quê? Brancada. A gente vai. Com a chance. Bia voltou. A Bia tava falando com ele, gente. Por que que você foi mercurial ali? Nada, né? Você tá falando com a minha mãe, velho. Ah, é? Caraca. O que aconteceu? Você tem uma meia... Perdi. Sua mamãe? Codorna, o maior codorninho é de SP. Corninho de SP, desculpa. Por que tu não tá com a Malu? Meninos no mesmo quarto, meninos no outro. Gente, a gente está dividido. Eu só invadi a privacidade dos moleques, como é de lei. E a Malu tava tomando banho. Eu não ia ficar lá sozinha, eu não gosto de ficar sozinha. Eu vou usar essa camisa aqui, né? Camisa nova. Eu vou usar. Colorida? É bom é usar um momento especial, né? Usou. É um momento especial, vocês não saem comigo. Ah, bonito, bonito. Muito bonito. Ah, não. Você... Eu vou ir de mansão também, você vai embora. Me dê isso aqui, você não vai com isso de jeito nenhum. Eu vou ir de mansão, bora. Sem condição. Eu vou ir de mansão de regata ainda. Você tá louco? Frio do caramba. Você nem usou a buzinha que eu te dei, cara. Você não tinha oportunidade ainda? Não sou de usar regata, moço. Você deu um presente pro clima? Dei. Você já viu de regata alguma vez? Já. Quando? Na mansão. Quanto tempo atrás? Duas semanas? E a cada... 100 dias que você me viu, desde quando você chegou, quantos dias sempre de regata? Tá machucando? Por quê? Tá vendo? Desculpa. Tá rola. Quantos dias você me viu de regata? Não sei. Então... Joyce tá apaixonada demais. Olha no olhar dela. Dá pra ver. Por quem? Tadinha. Por quem? Tá apaixonada? Quem que tá apaixonada? Ninguém. Por quem? A gente tá... No hotel. Ela sofre por um feio. Feio? Quem que é de regata? Tadinho. Não vai falar bem de ela, não. Se eu fosse mulher, eu me pegava. Eu não me acho feio, não. Tipo, você não tem um bom gosto. Você não tem bom gosto. Tem um mero estilo razoável. Não tenho. Eu me sinto bem quando eu me visto. Sou um cara... Você tá ficando desleixado, cara. Sou um cara gente boa. Entendeu? Eu me acho um cara gente boa. Você é. Entendeu? Mas você tá ficando desleixado. Desleixado por quê? Porque você não tá se arrumando mais. Não tá meia pra não. Precisa, cara. Você tá do meu lado. Você tem que tá bonito pra mim. Dá uma vez, irmão. É, galera. É isso. Acho que eu vou ir lá me arrumar. Chamar meu fit. Mandaram te perguntar se você ficou com a... Vai pegar ela, você vai direto? Quando chegar lá, eu mando uma organização então. O que você perguntou aí? Prima. Eu esqueci. Sabe o que eu acho, Joyce? Se ele não quer ter relações com você... Eita! Será? Você já teve algum problema no pipi? Como assim? Algum problema no pipi? Como assim problema? Sei lá, qualquer problema. Não. Tipo, doença? Não. Sei lá, também. Não, doença não. Algum problema tipo filósoa, alguma coisa assim? Não. Brocha? Não, já brochei uma vez. Ah, acontece. Mas eu não falei na missão, não. Falaram que você já teve gonorreia. Mas eu já não falei na missão, não. O rei mole. Como assim? O rei mole. Tem como isso? Ah, nós dá um jeito pra tudo. Como que funciona isso aí? Só não tem jeito pra morte. Deixa eu virar a câmera. Como que funciona isso? Conta pra gente. Ensina pro pessoal do chat. Botou, empurrou. Tem que fazer tipo uma tábua. Você pega assim, você envolve dois dedos assim, entendeu? Aí você fica tipo uma tábua assim, ó. O importante é fazer a missão, filho. Nossa. Não, gente. Eu não sou virgem, não. Só o primo aqui. Pelo lugar desse, já teria baixado o short, mas tá feita. Que isso? Tá, pra onde tem que ir? Pôr a sua cara e bater com o martelo. Nossa. A gente tá dando dicas pra vocês. Vocês tão reclamando. Como assim, cara? Tô entendendo. A DJ te largou por causa da fimose. Você tem algum feitiche? A gente tá ocupado. Enfermeira. Botar aquelas fantasias cabulosas de enfermeira. Puta que pariu. Tira o sangue aqui. Vem aqui bombeada. É o quê? Gente, acho que amanhã a gente vai precisar de ir numa loja de fantasias. E eu vou levar vocês comigo. Vamos, Codona, comigo? Vai achar uma fantasia? Não, nada. Na última vez, o Arthur me ajudou a comprar uma lingerie. O que foi que você falou? Vai comprar? Vai comprar o quê? Uma fantasia de enfermeira? O que você acha? Um banho. O cara tá fedendo. O Léo falou que tá em Apucarana. Apucarana. Apucarana, que é a cidade que vocês estavam na balada ontem, buscar aquelas duas meninas. Aqui vai Apucarana? Aí, na volta, ele vai passar aqui e a gente já vai. O feitiche dele é película de telefone. Ou assim. Vamos sair hoje. Vamos, né? Vamos? Alguém pode me responder, por favor? Vamos, vamos sair. Caralho, mano. Caralho, mano. Foda, hein? O quê? O que eu acabei de falar? O Léo foi buscar as meninas, depois vai passar quente e vai pro Lê. Não tem nem um minuto que eu falei isso. O que que foi, Joyce Berge? Joyce Partica, celibato? Sim. Geral, amor. Pô, cara, eu tô sem ânimo nenhum, de coração. Calma, calabresa. Não tô calma, tô irritada. Hoje é um dia péssimo. Porque eu já tô puta. Raíssa mandou um abraço. Um beijo pra ela. Saúde. Tá mó frio aqui. Por isso que a gente tá meio assim. E, tipo, ninguém trouxe blusa de frio real. Conteúdo. Eu tô sem internet. Eu não vou conseguir levar vocês pro rolê. A não ser que o Codorna roteie pra mim. Tá, tá acabando. Não vai rolar, galera. Codorna fortalece. Gente, Codorna não tá afim de fortalecer. A gente tá acabando, não vai dar pra rotear. Enfim, é... Deve tá com 5% só. Deixa o primo mais tímido. Convida ele pra ficar de conchinha. Tadinha. Ah, já li a mensagem. Desculpa. Maria, a Gabi tá fazendo o que? Tá deitada no telefone. Respondendo ao amor da vida dele. É, então, número, pode ser umas 10 e 40 que você passa aqui, então? Desculpa. Para. Te fala onde você vai bater. Você não vai gostar. Aonde? Da minha raba. Ele sai. Você vai beber hoje? Quero. 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 O que vocês quiser me dizer com essas olhadinhas de vocês? Perigo. Eu bebi ontem. Pouco, né? Você falou que quer ficar... Como que é a palavra formal que você usa? Que eu não faço ideia de qual seja? Ficar o quê? Ficar o quê? Ficar o quê, o quê? Não, não sei. Esqueci a palavra que você fala. Que palavra? Palavra formal de filha da puta lá. Que palavra formal? Qual que é a palavra que eu não sei? Qual que é a palavra que eu não sei? Não, não, não. Fala outra palavra. Eu quero ficar em... Não sei. Você falou uma palavra aí. Ah, eu não lembro. Você sempre fala essas palavras difíceis? Que eu não faço ideia do que significa. Pô, fala a minha língua, cara. Eu sou difícil. Você é o quê? Difícil. Não, não é para o planeta, não. Para você, não. Não, não é só para mim. É por isso que eu não. É por isso que eu não. Você me acha fácil? Não, tu dá moral para todos os nomes. Ah, me respeita. Isso não me atrai. SIT 3. Em live? Sim. Em live? Iniciais. N. T. Que N? N. No dia do churrasco. Todo mundo falou. Que N? N. Nós. Ah, não, velho. Não, 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 não. T. E B. Que B? Fake B. Um. Ah, tá. Não, porra. Dois que você citou, nada a ver. Um sim, um eu bato no peito e falo, realmente. Qual? Qual? Tá vendo o número? Tá, falou todos. Filho da puta. Não falei todos. Tá doido, Nath? Tá meu amigo pra caralho, mano. Ih, gente, eu sou perigoso. Vamos fazer... Ah, fiquei perigosa. Quer que eu continue a lista? L? Qual? L. Soltar agora. Tá escrito trouxa na minha cara. Nunca. Nunca. M. M pra caralho. Quem é M? Não consigo ver. Conteúdo, porra. Pelo amor, né? Foi seis aqui, né? Quer continuar? Quero. De todos que você falou, quem eu realmente pegaria são só dois. Todos. Dois. Todos. E tem uma grande diferença entre eu pegaria e eu dou moral. Primo com ciúmes. Quem? Braz, tá louco? Tá louco? Cara, vocês enxergam muita coisa em dia e não tem, mano. E onde tem, ninguém explana. Braz queria estar doido. Braz está de olho em outra pessoa, né? Nem. Tá louco? Pegar Bruno diferente? Eu tô ficando doida? Perguntei? Eu tô ficando doida? Perguntei. Gente, o Braz não pegou ninguém, coitado. O Braz tá na dele. Eu nem vejo o Braz direito. O Braz foi a pessoa que, tipo, mais me deu suporte. Aí, você sabe que eu tô ficando. Tô falando... Oi, oi. Pô, você vai fazer o vídeo? Você entendeu o que eu quis dizer. Quando eu cheguei, o Braz foi a pessoa que mais me deu suporte. Eu falei esse vídeo aí, mano. Bora. Aquele do dormir? Qual? Oi. Eu nunca ficaria com o Braz. E com o banho, ó. Eu acho ele bonito. Tô falando, porra. Vai lá tomar seu banho também. Você já toma banho aqui? Vou. Não posso? Vai. Nada. Por que você tá tão bravinho assim? Não tô bravo, não. Tá sim. Eu tô desabaixando ninguém. Falei todo. O que você falou? Muitas coisas. Eu posso. É isso, então. Cadê a porra do outro pódio? Perguntaram se você pegaria a Malu. Qual delas? As duas. As duas? É, ué. Tô metendo nem com. Ou a Elisa. Elisa? Qual a Elisa? Já foi, já foi. Foi pela história. Brincadeira, né, cara? Fala no sentido que já foi. Então, galera. Vamos continuar aqui o nosso papo. Conheceu ela com uma pausa e o meu irmão, tá entendendo? É, tô sabendo. Coisa ridícula. Que coisa ridícula. Não aguentou uma, Malu. Só me estressa. Cadê a pódio? O cremosinho também pegou ela. Tá por aí. Você pegou, Jói? Não. Pegou sim. Não tá aqui? Tá em cima, né? Tá debaixo da Jói, você não tá? Não tá, não, velho. Tá por aí. Ai, caralho. Tá por aí. Não tá por aí. Puxa, não, caramba. Tá por aí, sim. Não tá. Levanta aí. Ela tá aqui. Cadê a outra menina? Gente, ela tá tomando banho. Ela deitou pelada lá na cama. Por isso que eu não fui lá. Pelada? Pelada. Pelada total. Pelada. Eu cheguei lá com a live. Ela, eu tô pelada. Aí eu... Tá sendo livre, né? É, eu queria estar sendo livre também. Não posso. Ei, não fala assim, Eno. A Malu tá, tipo, ela tá se entomando agora, pô. Ela é nova. A Malu vai dormir. Ela tava com fome, cara. Ela falou assim, gente. Vinha no podrão. No dia a gente tem, né? Você só pensa em você, né? Achei que você fosse diferente. Eu acreditava que você fosse diferente. Por quê? Porque eu sou. A Malu é nova. Não é a Malu, Malu. É Malu, outra Malu. Pois é, Vinícius. Ele come e não traz as paradas pra gente. Porque a outra Malu não foi. Não sei. E o Toguru só mandou a gente dessa vez. Eu tenho 22 anos. Quem tá pelado? A Malu, Malu ou a Malu? A Malu nova, gente. Ela deitou lá de boa no pós-banho dela, aproveitando. Só isso. Então, onde? Estamos no hotel. Maringá. É Maringá aqui? Não. Aonde é aqui? Cadê a Tati? Tati tá na mansão. Obrigada, Trap. Na verdade que vocês são falsos com todas as... Ah, pelo amor de Deus. De lá, me comprou uma moto veloz. Só que pra ter moto veloz, né? Tem que ter um dia. Foi assim, foi assim que eu vi seu pinho. Porque eu vi sua metade. Eu vi seus cânion. Eu vi você. Eu vi seus manos. Eu vi você atirando. Mano, eu amo pro Jota. De coração. Tá iludida demais. Eu sei. Leva lá e vi lá. Queremos conhecer essa Malu. Eu vou levar lá. Vou pedir ela pra colocar uma roupa. Tchau, tchau. Tem que ter uma roupa. E eu vou levar lá. Obrigado.